Como você mesmo falou, a viagem longa, o campo, você não é querendo dar desculpa, mas não era favorável a um jogo que é o nosso estilo, de toque de bola, botar a bola no chão, fazer as triangulações, mas é o que a gente tinha falado ali no vestiário, é o que tem para hoje, então vamos, vamos sair ao campo o mais rápido possível para que a gente possa sair com resultado positivo. Aquecimento que as meninas gostam, aquecimento que as meninas piram Amor Kontakt Tá gravando? Tá gravando aqui? Então graga lá me mamando